E mais um airdrop está encerrando as suas atividades agora no dia 30 de setembro e o início da distribuição dos tokens. É o airdrop da Kets, não é Ketsen, tá? Ketsen já foi listado, é o da Kets. Aquele airdrop que é semelhante a Dobs, que é semelhante a Pandas, que é semelhante a Peps, que é semelhante a vários trocentos outros airdrops que já estão lá pelo Telegram, que a gente está jogando, a Kets encerra agora dia 30. E eles divulgaram quais são, então, alguns critérios para estar recebendo esse airdrop. E dentro desses critérios tem a questão da transação na carteira Tom. Eu não vou fazer a transação, tá? Eu prefiro receber menos airdrop e não fazer. Eu vou explicar o motivo, tá? Por que eu não vou fazer essa transação. Eu prefiro não pagar nada para receber airdrop, porque eu lá sei quantos eu vou receber, qual o valor que eu vou receber, não é? Mas lá, vamos mostrar para você quais são os critérios que eles deram, qual é o supply desse token. E olha, não é pouco não, viu? É muito, é muita moeda. Mas vamos lá, vamos ver então quais são os critérios e como vai ser essa distribuição desse airdrop agora no dia 30. Antes da gente ir para o nosso assunto, quero tirar um minutinho para trazer uma promoção aqui da CoinEx. CoinEx é a nossa parceira aqui do canal. E eles estão com uma super promoção com a listagem aí da Hamster Combat. Qual a promoção que eles estão ainda? Aqui, né? Aqui em Tradebird, a promoção de negocie moedas Hamster Combat e participe de um pool de recompensas de 4 mil USDT. O que é que tem que fazer? Você vai, veja aqui os detalhes. Você vai então se inscrever, vai estar aparecendo aqui para você se inscrever. E aqui nós vamos ver o que é que é preciso, tá? Clique para ver, ele vai falar aqui do lançamento, de quando começa, começou ontem dia 26 e vai até o dia 3, acho que é 3 ou é 10, deixa eu olhar aqui. Até o dia 3 de outubro. Começou dia 26, vai até o dia 3 de outubro essa promoção. E você tem que negociar, nós precisamos negociar um valor de 50 dólares ou mais em Hamster Combat. E aí vamos concorrer a esses prêmios, né? Do primeiro até o centésimo lugar, tem uma premiação fixa. E todos os restantes que fizerem negociação vão dividir um pool de 750 dólares aqui, né? Vai ganhar alguma coisa, né? Ganhar vai, né? Pode não ser essa premiação aqui de 20, 30, 50, mas pelo menos esses 750 aqui a gente já participa. Então, essa é a nova promoção aqui da Oinex, com o lançamento do Token Hamster Combat. Você pode se inscrever na plataforma, é de graça, não paga nada, não precisa cair para você. Vou deixar o link e o QR Code aí, para você estar se inscrevendo e participando. E também, ó, adquirindo outras moedas que tem aqui na plataforma. Então, você escolhe Cats em Hamster Combat, Shiba, Doggoat to the Moon, PayPay, Dogs... Muitas moedas aqui que você pode estar comprando também. E vamos para o nosso assunto, que é relacionado ao encerramento do airdrop aí da Cats. E o game da Cats aqui no Telegram é esse aqui, que ele é bem semelhante ao Dogs. Na verdade, saiu Dogs, logo em seguida já saiu Cats, né? Aí, os dois animaizinhos aí que são arqueen inimigos, né? Saiu os dois quase simultâneo. E a Cats, diferente da Dogs, a Cats é bem difícil a gente conseguir moedas. É bem difícil conseguir tokens. Eu consegui 11.640 tokens e empanquei aqui. Não aparece missões para a gente estar fazendo. Deixa eu ver se aparece aqui. Show more quest. Aparece poucas missões. De vez em quando aparece uma. Opa, hoje aparece mais aqui que eu não tinha visto ainda. Então, todas essas eu já fiz, mas depois parou. As missões, elas demoram aqui a aparecer. Vamos, inclusive, tentar fazer uma dessa aqui. Mais 50 Cats. Vamos clicar aqui para se juntar, né? Se juntar, se juntei aqui a comunidade. Já estou junto aqui da comunidade. Então, vamos ver se ele registra aqui meus tokens Cats aqui. Aqui, se juntar a Memify. Ah, vamos para checar. Vamos checar. Diz que eu não completei ainda. Essa missão aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ele não está me registrando. É aqui, Join Seed Channel. Vamos se juntar aqui. Vamos ver se ele vai registrar. Pronto. Me juntei. Vamos voltar, então, aqui para Cats. E vamos ver se ele vai registrar aqui o meu 50. Ó, task is not completed. Pode ser que ele demore, né? Um pouquinho para registrar. Depois eu volto aqui e vejo. Mas, olha só. 11 mil tokens somente. E olha que eu tenho feito muita coisa, né? Eu tenho convidado pessoas. Eu tenho feito as tarefas. Eu tenho feito as recompensas. Eu tenho feito tasks. Eu tenho feito tudo. Mas é difícil conseguir token aqui. Mas, de qualquer forma, eles anunciaram, então, aí, a listagem. Listagem, não. A distribuição, né? O encerramento aí desse airdrop. Inclusive, eles já iniciaram a Season 2. Season 2 é essa aqui, ó. Você vai todo dia entrar aqui, clicar e enviar uma imagem de gato. E eles vão analisar e vão dar a quantidade de tokens de acordo com a imagem que você enviar. Tá bom? Mas, esse aqui, cats, esse aqui é bem simples. Então, outros vídeos no canal aí falando mais sobre o cats. Mas, vamos lá aqui ver quais são os critérios. Saiu ontem, dia 25. Saiu aqui quais são os critérios, como é que vai ser a distribuição e tudo isso aí. E eu fiquei, não tenho animado, não. Eu fiquei mais ou menos aí. Depende muito de quanto vai valer o token. Primeiro, 600 bilhões de tokens. Cats, era 1 bilhão. Hamster Combat, 100 bilhões. E aqui, cats, 600 bilhões. Claro que vai depender da quantidade que eles vão colocar em circulação. Óbvio, né? Acho que eles não vão colocar isso tudo. Eles estão falando que vai ser 55% para o airdrop. Então, eu creio que, de início, eles devem estar colocando, né, esses 55% aqui. E tem mais algumas porcentagens aqui para, né, para estar colocando em circulação. Mas, olha só. Aqui desse tuplá de 600 bilhões, 55% é por airdrop, da primeira e segunda temporada. 12% para as exchanges. 10% aqui para suportes de crescimento. 10% para o fundo de drogas extrema. 6% do time, para o time de criação. 4% para investimentos. 2% para parcerias de mídia. E 1% aqui, que é um seu case aqui. Na Season 1, eles falam que serão 30% do supply. 30% desse supply aqui. Então, é 180 bilhões. Ou seja, sobra 25% para a Season 2. Porque é 55% por airdrop. Se 30% do supply é para a primeira Season, então 50% para a segunda. Mas, mesmo assim, serão 180 bilhões de tokens. Quase o dobro do hamster combat total. Então, a gente vai ver que não sei quanto é que vai ser o valor desse token aqui. E eu fiquei mais triste aqui. Como é que vai ser a distribuição? Então, quais são os critérios? Três critérios aqui. Primeiro, ter o passe OG. Ter as transações diárias. Esse passe OG, se eu não me engano, acho que é 1 tom. Então, as transações diárias, a transação diária. Você tem que fazer transações com o tom diário lá na plataforma. E aqui, quem está no app. Fazendo teste, convidando amigos, farmando, etc. São três critérios aqui para a gente estar ganhando. E eles falam que 70% dos tokens, 70% desses 30 aqui, de 180 bi. 70% vai ser para quem tiver comprado o passe e feito as transações diárias. E aí, 70% dos tokens é para esse pouco. Apenas 30% desses 180 bi aqui, é que são para os usuários que estão no airdrop, sem ter feito as transações, sem ter comprado o passe. Então, não vai ser muito. A gente já está vendo que vai ser pouco. Eles já estão dizendo aqui o quanto vai ser. Fala que o snapshot da Season 1 vai ser tirado no dia 30 de setembro, às 21h, ao UTC. Então, no Brasil, seria o quê? 18 UTC. Vai ser tirado o snapshot, para a distribuição dos tokens. E a Season 2 começa logo em seguida. Que a Season 2, como eu postei para vocês, é essa questão aqui do avatar. Cada 24 horas, você clica aqui, envia um gatinho para lá. E estão os tokens de acordo com o gatinho que você enviou. Então, na verdade, eu não sei como vai ser efetivamente essa distribuição, porque eu tenho aqui 11 mil tokens. Eu vou receber só 30% desses tokens aqui. Porque ele fala que 30% dos usuários ativos. Ou isso aqui já é a quantidade que eu ganhei aqui. É por isso que eu ganhei só 11 mil. Porque dá 30%. Eu não sei bem essa contabilidade que eles fizeram. Mas o certo é que vamos receber menos. E eu não vou pagar. Não vou. Não vou comprar o passe e nem vou fazer transações diárias, porque eu não sei quanto vai valer o topo. Eu gasto um tom aqui, que dá 30 reais, mais ou menos. E vai que de airdrop eu não recebo isso tudo. Não dá isso tudo. Vai que eu faço as transações diárias. E no final, airdrop, quando eu receber, tudo que eu vou receber é metade do que eu gastei. Então, eu não vou fazer as transações, não sei você. Mas eu não vou. Vou esperar. Vou receber o que tiver de receber. Esses 30% aqui, vou receber, ver quanto é que dá. E tá tudo certo. Dependendo da... Se a temporada 2 for só isso mesmo, ficar mandando um gatinho todo dia aqui, eu vou estar fazendo também, né? Pra participar da segunda temporada. Tudo que vem é lucro. Se vem a 10 reais é lucro, 5 reais é lucro, 15 reais é lucro. O importante é que vem alguma coisa aí. Não pode vir um centavo, que aí é sacanagem, né? Se vier um centavo. O certo é que dia 30 termina a primeira temporada. E aí, inicia a segunda temporada aí desse airdrop. Então, por enquanto, vamos lá. Vamos jogando, fazendo as missões aqui. Vendo o que é que tem pra fazer ainda. Eu vou tentar fazer esse restinho aqui, né? Que apareceu aqui pra mim. Mais testes aqui. Vou tentar tá fazendo esse restinho aqui. E aí, né? Juntando o máximo de pontos possível aí que eu conseguir. Tô com 11 mil tokens ralado pra pegar esses 11 mil tokens. Vamos ver quanto vai tá valendo tudo isso aqui quando ele for lançado. Dia 30 encerra, tá? Não fala de listagem. Encerra e é a distribuição. Depois a gente vê a questão da listagem. E esse é mais um airdrop que tá finalizando. E vamos ver quando a gente vai tá ganhando. Da Dogs eu ganhei até um valorzinho razoável. Valorzinho de 300 reais. Chegou a 500. Eu não vendi. Caiu pra 260 aí. Mas tá lá. Deixa lá. Vamos ver o que é que vai dar. Da Hamster Combat. Olha, eu não sei nem quanto foi que eu ganhei. Eu nem fiz as contas. Mas eu acho que não deu nem 100 reais não. A quantidade que eu ganhei. Foi bem pouco. Tá lá também. Não vendi. Vou ver o que é que vai dar também. E que venha a Kets. Kets, hein? Eu não ganhei nada. Participei, mas não fiquei elegível. Não sei porquê, mas não fiquei. Tudo bem, beleza? Agora tem a Kets aí. Vamos ver quantos torres eu vou tá ganhando. E a gente segue. Logo vem a Ex-Empire também. Da Dia 30 encerra. Depois muitos outros aí. Cada um ganhando um pouquinho. Vamos juntando, juntando, juntando. E quando dá fé dá um montão aí no final. E aí, você? O que você achou aí dessa divisão aí desse airdrop? Olha, até agora eu tô vendo que a Dogs foi a melhor de todas. A Dogs não teve frescura. Foi rápido. Foi vapt-vapt. Distribuiu o token. Não teve esse negócio de dividir pra quem comprou, né? Enviou moeda tua. Não. Distribuiu pras pessoas. Mandou cadastrar a carteira. Cadastra aí da onde vai ser listado. E ganhamos, vendemos, lucramos e pronto. A Dogs foi uma maravilha. Vocês outros estão com umas enrolações aí com a gente, né? Vamos aguardar os próximos que vieram. E aí, você gostou do nosso vídeo? Do conteúdo? Deixa um like aqui, ó. Pra mim. Deixa um like nesse vídeo. Um comentário também, se você assim puder. E também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Se inscreve no canal pra acompanhar a gente todos os dias aqui. Todas as novidades que eu trago aqui sobre o mundo de criptomoedas. Deixa um abraço. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho